Galera, ó, a gente vai fazer mais, mas a galera vai ter que vir pra cá pra frente. Todo mundo vai ter que sair em pé, hein? Quero ver todo mundo dançando. Tem gente, ó, vamos fazer uma festa, linda. Dê que to aqui no violão, por favor. Joga cadeira, joga cadeira. Pode vir sem medo, então levante, quem tá sentado, quem quer ir e vem, pode levantar um pouquinho. Só não vale.